Nove entre dez fãs de MMA já discordaram frontalmente do Tyroshot dado a Kobe Covington, que tinha uma vitória por decisão sobre o já aposentado Jorge Masvidal em mais de dois anos. Todo mundo entendeu que a oportunidade veio mais por falta de opção, a ausência de demanda por Belal Mohamed, a subida do Hansat Kimaev e da capacidade dele manufaturar confusão e atrair Donald Trump, um dos homens mais famosos do mundo, para o evento. Beleza, recebeu o chamado, ofendeu o campeão Leon Edwards de forma baixíssima, usando a memória do seu pai assassinado e no final das contas foi facilmente dominado. Para completar o naufrágio técnico, etário e moral, o que o lutador, prestes a completar 36 anos, fez com a situação? Letra A, pediu desculpas pelo transtorno causado, admitiu que sempre foi um personagem de gosto duvidoso e se aposentou do esporte. Podia até angariar simpatia com essa saída, era só mandar um pessoal irritar os outros, foi a forma que eu encontrei de sustentar minha família. Não sou um nocauteador ou um lutador empolgante, o UFC ia me cortar. Pensem pelo lado positivo. No final do filme, o vilão perdeu. Agora posso descansar em paz, refazer amizades e ter uma vida mais tranquila daqui pra frente. Queria até tomar um, marcar um chope com o Jorge Magdal. Letra B, criou uma narrativa totalmente nova, que fizesse até o fã que o odeia coçar a cabeça e pensar sobre. Tipo, tentei até onde deu, mas a diferença de peso e tamanho me impôs um limite nessa categoria. Agora vou atrás do cinturão dos leves. Justin Gates ou Dustin Poirier, quero um de vocês no UFC 300. Letra C, dobrou a aposta, repetiu a receita de bolo que funcionou no passado, esperando o mesmo efeito no futuro. Acertou quem disse letra C, tentou manipular a verdade. O Covington, com o nariz ensanguentado, disse que essa foi a luta mais fácil da sua carreira. Se recusou a admitir derrota, porque acha que venceu três rounds, e chamou todo mundo que discorda de pobre e virgem. Esse recado, claro, é entregue atrás de um escudo ideológico, que começa agradecendo bombeiros, policiais e militares pelo seu serviço. Passa por um discurso pro Trump, que é favorito à presidência em 2024, e termina com isso que acabei de dizer. A esperança é que a metade republicana do país continue simpatizando e engolindo a narrativa dele, apesar da performance pobre, de ter falado muito e entregado pouco. Michael Chandler chegou a brincar que se os Estados Unidos lutassem como Kobe, seriam colônia da Inglaterra até hoje. O lance é que essa velha estratégia simplesmente não vai funcionar mais. Porque no passado, há quatro anos, quando de fato levou o dominante Kamaru Usman ao inferno e terminou com o maxilar quebrado, muita gente queria ver um repeteto. Quem vai querer ver de novo algo monótono como foi a luta principal do UFC 296, sendo que a luta contra o Majidal antes já tinha sido chato. O Covington, que tá entrando naquela faixa de 36 anos, que foi quando o Tyron Woodley perdeu o cinturão, o Kamaru Usman perdeu o cinturão, né? É como se fosse um teto pra divisão até 77 quilos, foi totalmente superado em competição por um representante da nova geração. Até quem comprou o pay-per-view depois que o circo pegou fogo na coletiva de imprensa vai se sentir traído pela distância entre o discurso e a ação. É aquele negócio que já disse no canal. Pessoas costumam rejeitar soberba porque entendem intuitivamente a dificuldade da condição humana. Então, quem vem de superioridade só pode estar mentindo. Só que soberba, aliada a resultados expressivos, bugam o nosso cérebro, fazem a gente acreditar em encontro de fada, que aquele indivíduo ali é especial, tem algo que não temos. Só que soberba, sem resultado, não funciona, vira maluquice. E aqueles que acreditaram nos seus poderes mágicos serão os primeiros a abandoná-los. Por quê? Porque entendem que foram enganados. Sábado, Donald Trump deixou a arena no meio do discurso do cara. Se o Kobe pelo menos se enchesse de coragem e desafiasse o bicho-papão da categoria, o Chave Katakumonov, quem sabe, talvez ganharia uns pontos. Mas não, disse que o cara é anônimo, que uma luta com o Wonderboy é maior e quer enfrentar esse porque ele fala muita merda. Vamos lá, o Wonderboy vai fazer 41 anos, não defende mais quedas e é simplesmente o cara mais gentil e bonzinho do MMA. Tá todo mundo vendo que é mentira, que a intenção é enfrentar o adversário mais velho e mais afeição possível pra depois xingar quem tá no topo e conseguir tentar um encaixe. Só que, de novo, não vai rolar. Chegou a hora do UFC usá-lo como escada. E nem é possível recusar a esperar um encaixe perfeito, porque não há mais tempo. Eu concordo que o cancelamento geralmente tem como objetivo calar um alvo. E quando o sujeito não se cala, o efeito pode ser contrário, ele cresce. Só que, no caso do Covington, a leitura tá errada. Continuar falando não cancela o cancelamento, porque nesse esporte é o resultado que fala mais alto. Sem resultado e com idade avançada, só uma pivotada monstra, uma mudança radical de estratégia, ajudaria em alguma coisa. Concordo, inclusive, com o que o Matt Brown disse no site MMA Fighting, abre aspas. Acho que falo por todo mundo quando digo que a gente não se importa se ele voltar ou não. Não acho que tem muita gente animada pra vê-lo lutando de novo. A moral da história é, na cabeça do Colby, a carreira segue de onde parou. Ele segue acreditando que é só uma questão de repetir a fórmula do bolo. Só que o Dana White, o cara que já lhe deu essa oportunidade pra lá de questionável, não curtiu o resultado. Sendo 100% verdadeiro ou não, tirou o corpo publicamente. O avaliou como velho e lento e classificou a provocação ao pai do Leon Edwards como nojenta. É fato que com mais de 36 anos, numa categoria competitiva como até 77 quilos, os seus melhores dias ficaram pra trás. Ele não tem nem mais como vencer os jovens que estão subindo pra se credenciar de forma inquestionável. Claro, pode seguir fazendo uma luta aqui, outra ali, irritando as pessoas pra terminar de fazer o pé de meia. Mas ainda que aconteça o melhor dos cenários, o Wonderboy morde a isca e o Kobe vai lá e vence, ele seguiria sendo o quinto do ranking, sua posição atual. Ele caiu duas posições. Então, os seus dias de atleta relevante, sempre próximo de um Tyrell Shot, acabaram no sábado. A questão que eu deixo pra vocês é, vão sentir falta? Mas como sempre, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o futuro reserva para caos, Kobe Covington? Acabou, envelheceu, Tá chato esse combo de ofender, esperar sentado e entregar atuações meio amarradas, burocráticas? Ou você acha que ainda tem como prosperar de alguma forma? Discorda de mim. Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Não fecha essa janela sem deixar o like, sem clicar na mãozinha positiva, por favor. É a forma que você tem de retribuir o nosso trabalho e a gente ser indicado pelo YouTube a mais pessoas. E não perde, claro, a resenha de ontem à noite, que foi sobre o entreveiro, a porradaria entre Sean Strickland e Dricos Duplessis na plateia desse mesmo UFC 296. Eu explico o que aconteceu e o que motivou aquilo. Você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã. Obrigado. Obrigado. Obrigado.